E aí pessoal, mais uma pescaria hoje, né pessoal, mas é o meu dia, né, meu dia, então nós vamos aproveitando aqui, vamos descendo ali naquela surdinha, que nós veio fazer uma pescaria aí, foi no começo do inverno, foi, tentar pegar até umas piébas que era para levar para uma velhinha que ela pediu, não foi, então nós não conseguimos pegar, porque ele estava muito cheio, agora ele está seco lá, se não já passaram o reduxo, né, aqui na história, aí nós vamos descer para lá para nós jogar umas tarrafadas para nós olharmos, mas hoje vamos pegar piébas não, né, malha grande, mas hoje vamos tentar pegar umas tilapas, né, tilapas, e aí também nós a gente tem para ele, viu, aí tem que não é outra vez, é uma menina que eles tem, como eles vieram com o reduxo, já pegaram uma pescada boa, não foi, se não já pescaram, então nós hoje, é bem fácil nós pegarmos uns tilapos, né, só descer a ladeira aqui, uma ladeira meia boa aqui, nós vamos descendo devagarzinho, né, já estamos na metade aqui, ó, é, estamos espertos para nós chegar lá, né, parece que antes de nós fazer a pescaria, a travada vai cair, né, atrovejou bastante, foi, atrovejando, ó, então vamos descer o ato, né, a gente se der uma travada boa, é bonzinho nos almoçados, viu, ô, fica a primeira, viu, acho que ela está uma pescada, vamos descer aqui devagarinho, aí gente, já chegamos, nessa embaladeira, e aqui entra muita água dele quando chove, como está, a marca, né, que está seca assim, que ninguém pescou, se der peixe não se pega hoje, não tem jeito não, não tem jeito de pescar não, né, tem não, né, meu capim está virado ali, ó, não é isso, não tem jeito de ter saído o rei daí, o jeito dele assim, aparentemente ninguém pescou não, é porque sempre essa região da gente aqui é muito pescador, né, é contado os barreiros que num tempo dele já está pescado, é, mas como tem muita suda aí também, tem uma barra que o povo se sente muito, e isso aqui é mesmo de encontrar, viu, esse aqui é um barreiro novo, difícil de chegar, né, no meio de nada, teve um ano aí que um mini vier aí pegar uma peixada boa e não reduz, não foi, não reduz, agora tem piaba isso, tem, está vendo que está tremendo a água, isso é piaba, isso é piaba, agora aqui é piaba assim para você fazer um é isso, que se você for pescar, estou caindo assim, mas agora para amanhecer o dia não é bom não, é meio mola demais, né, aí se acabou, a minha é a pilapinha, né, mas também se tiver um peixinho com oito desta rafada que deu aqui, é, é para o desta rafada, ela é pequena, se cantar aqui é todo rosa, vai para ver até o chão ali, o senhor, o senhor, você tem um beijo andando, aparentemente correu, jogaram, mesmo lá, a lama, a lama da tarrafa, né, vamos ver, dar uma sarrafada para nós ouvir, Aí, tem marca de pegada? é uma experiência agora olhando a virada parece bateu nada zero bala zero bala também viu parece que é pescado mesmo isso aí fica se lavando aí trabalhando né é pode passar o pé vai fundir o barreiro tem um pouquinho de mato na água para esconder aqui acontece muito mato aqui na água solzão está pegado meu dia ele que traíra é entrar aqui nesse mato e aí e aí e aí e aí O que você está por aqui pisando não? Está agarrado na frente? Está mexendo nesse mato? Logo naquele lado, não é? Bem fácil testar nesse mato. Se tiver, não é? É que eu faço aí pequeno. É que eu faço aí pequeno. Está sem desfé e rasta aí. É. Estão começando a falar na vida que já tinham pescado primeiro que nós. Não está caro ferando não. Um lugar desse. Aqui é longe, viu? Ao redor não tem nada, só mato. Pode estar aí nesse mato. É, bom tempo, né? Né? Dentro do mato. Peixe esconde em todo lugar. Não tem defesa agora, né? É. Foi dar mexida naquele mato lá também, já estava falando na frente para ver. Não tem nada. O pescado meio que caiu, né? Não é? Como é que estava fundo batendo no joelho? O peixe que caiu no canto desse, caiu na sede da nuca em cima. Já pega esse canto aqui, para que passe, né? Bote, queres? Foi. Trouxe a areia e aterrou. Não tem muita gente que peça aqui. Só a gente, não, né? O peixe vai cantar, cara, ouro, um peixinho assado no óleo, hein? É. Peixinho fresco. Bote lá no mato e joga na frente depois. Jogava no purão mesmo, né? É. Foi de um purão no meio. Não tem muita terra que entra, a marca é atravoada. É só aterrando, que eu não raso. Bateu alguma coisa? Nada. Nada? É, tem muita traíra aqui, pessoal, com a pesca de reduxo. Sobrou nem as pequenininhas. A última lá para ver, né? Jogar mais uma lá para não perder tanta força, né? É. Jogar assim, sair o peixe e acabar só se enfadando, né? Mas, é tudo cheio de gente aqui pescando. Pescando. Olha o rastro aí, ó. Peguei ela de sapato aqui, ó. Eu já estou feio quando eu vi o jeito de passar ela aqui, ó. Aqui, ó. Se for nele pescar já. Tem até rastro de que bicho é esse? Raposo, eu acho. O cachorro. O cachorro está espantando lá no mato. Se tiver alguma área, ele se corre. Caiu ruim, não foi? Caiu ruim, não foi? Foi. Teve uma bolida. Achei que era um peixe em base, né? Foi uma mordida de um inseto ali que ação levou. Achou? Oi? É uma pedra. O peixe está aí no engancho. É um peixe bem cheio, né? Agora vamos ficar aqui. Quem sabe? O peixe que gosta de não esconder ele já assim. Está muito seco, cara. Vamos ver se está aí com alguma coisa. Só o gato de palma, viu? E aí, pessoal? Acabei de fazer a pescaria, não foi? Deu muito certo. Só aqui em Abadu, antes de 10 ou 15, não saiu o primeiro para... Para mostrar para o pessoal aí, né? Parece que aqui está sem peixe, viu? Aqui está sem peixe. Não, quando eu cheguei, já cheguei a desconfiar. O caba jogou, o Tarrafato tirou a lama ali, né? Até o menino falou que ia usar uns peixe de raça aqui, não foi? Foi. No começo do inverno. Então nós vinha para dar uma passada aqui. Mas se ele botou, os caba já com medo, né? Já com medo. E agora vamos embora, subir o morro aqui, né? Nossa, veladeira. Pegar uma motinha e vamos fazer viagem. Foi mais de uma pescaria perdida, mas valeu a pena mesmo banho, né? Se o caba tivesse pegado aí uns peixe de bom também, ia ser boa. Mas não pegou a mesma coisa, né? A mesma coisa. E vamos ficando por aqui, pessoal. Como é esse vídeo de hoje e até o próximo vídeo aí. Valeu, galera? Valeu, galera. Até a próxima aí.